E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, estejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos hoje aqui com este lindo e maravilhoso, deste H1Z1 pós-update jogaço, né? E é um jogo que a intenção dele não era essa, mas de repente aí surgiu esse modo King of the Kill aí, né? Que é cair de paraquedas, lutear, e choco de arma e ir pra treta. E tamo aí traseiro porque vocês gostam muito, sempre tem um feedback muito bacana. E é um jogo que eu gosto muito. Essa madrugada eu fui jogar, peguei um terceiro lugar numa solo, foi mega emocionante, matei cara pra caralho. O jogo tá muito gostoso, com o servidor no Brasil, mas falei, mano, vamos produzir um conteudinho dessa bagagem aqui, porque eu uso um like e gosta, né? E é o seguinte, eu vou produzir um conteudinho do H1Z1, curto demais, acho muito gostoso. E se o feedback de vocês for bem positivão, que é uma parada que eu quero, eu acho que dá pra trazer com frequência, sabe? Eita, que sorte da porra, hein? Já saí assim com uma K logo de cara, é boa, boa. Tô de AK, tô de mochila, tem um helmet aqui. Preciso procurar um segundo helmet pra destruir, uma segunda mochila pra rasgar, pra eu conseguir fazer o colete. Eu preciso de fita também. Fita adesiva ia me ajudar pra caramba, apesar que eu acho que eu já limpei o que tinha pra limpar aqui neste pico. Mas dei sorte, mano, já começar com uma K assim, não é pra muitos não. Temos um acampamento, acampamento normalmente tem arma. Deixa eu ver se eu acho aqui. King of the Kill! Ah, mochila é importante, por quê? Porque se eu rasgar essa mochila e der sorte, eu consigo... Bom, é isso aqui que eu precisava mesmo, ó, é o Composite Fabric. Eu precisava achar as paradinhas que aparentemente dá com o capacete. Mas dá pra destruir capacete agora, é isso que eu... Puta vida! Essa bala foi em mim, não foi não? Escopeto é bacana. Pegar. Deixa eu recarregar essa bagaça aqui e vamos nos preparar pra treta. O jogo passou por atualizações recentes, tá? Não faz muito tempo que ele atualizou. E... Mas o pessoal já acostumou, o pessoal jogou bastante. Joguei muito pouco depois da atualização, tá ligado? Então eu tô manjando muito pouco, mas já dá pra brincar. Eu tive uma noção legal do jogo. Principalmente quando eu jogo safe, né? Normalmente eu jogo meio idiotão, meio indo pra cima e tal, mas... É importante, eu acho importante também sempre manter um treino de mira bacana. Pô, beleza. Achei munição pra cá, ficando num lugar bom pra cacete. Não observada na cidade. Ainda... Bom, já soltaram o ponto safe. Eu tô no C3, A, B, C, D, C, 1, 2, 3. A gente tá... Ah, agora não precisa mais. Agora aparece no mapa, né? Burro. Então, beleza. Então estamos a salvo por enquanto. O que é bom. Eu posso dar uma... Meu, mais tiro de AK, velho. Caraca. Isso é muito bom mesmo. Bom que, mano, eu não preciso, na real, mais de arma nenhuma. Eu tenho 12 pra caso tenha algum Close Cores. E eu tenho AK pra grande parte das tretas, velho. 150 balas na reserva e 30 não pede. A bala comendo aqui fora, velho. Eu tô na minha MD-10, então chegar longe é muito importante pra mim. Mas eu tô gravando esse vídeo meio que em cima da hora de postar ele. Então, talvez, se eu ver alguém, eu não vou fugir, não vou jogar safe. Eita, porra. Talvez... Ó, isso aqui é importante também. Eu precisava. Agora, capacete. Isso aqui também precisava. Ok. Eu vou equipar esse. Vou rasgar esse aqui. Isso aqui demora um pouco pra rasgar. Mas ele vem com um negócio que eu preciso, que é aquilo ali pra craftar isso daqui. Pode craftar, querido. Ou falta o quê? 2, 4 e 1. Eu tenho tudo. Não tenho, não? Use the recipes. Clico pra ver. Ó, eu tenho 2, eu tenho 4. Acho que já foi. Será que já foi? Não, não foi não. Eu tenho 2, tenho 4 e tenho 1. É duct tape mesmo que eu preciso, não é ou não? É, ué. Duct tape, ó. Por que eu não tô conseguindo? Aí, tem que apertar o E. Ok. Beleza. Tamo fazendo a armor aqui. Isso aqui eu não sabia. Primeira vez que eu crafto essa armadura aqui. Me disseram que é importante agora nessa nova versão do jogo. Então, beleza. Eu tô de helmet. Tô de... Tô de... Beleza. O que eu preciso craftar mais? Talvez flechas explosivas fosse uma boa. Mas na real, foda-se. Não tá sobreviver aqui, então. Começamos bem, velho. Não que ainda não esteja perigoso para cacete. Esse jogo é muito perigoso. All the time. Magic kit é importante. Temos uma janelinha aqui. Dá pra dar uma olhadinha pra cidade. A gente tá em local safe, o que é bem bacana. É um jogo tenso, né, mano? É um jogo que na real você pode estar mega bem. Um cara te pegar de costas vacilante, dá um tiro de 12 e blau, né? GG pra você, querido. Tô no prédio aqui. Esse prédio é maneiro, para cacete. Olha só que eu não tenho muita noção aí de inimigos e pãs. Mas por enquanto tá tranquilo. A gente tá com bastante bala de 12. E mais bala ainda de AK. Beleza. Aqui pelo telhado. A gente pode ter uma noção mais ou menos de como tá a partida. O gás, obviamente, não vai fechar dentro da cidade. Eu aumentei muitos gráficos. O jogo a 1080 aguenta bonito, mas o jogo é meio bugadão. Então quanto mais gráfico, mais ele dá umas flicadona. Foda que já falta 66. Eu tô safe por enquanto. Tô, tipo, bem tranquilão ali. Mas a chance do gás, aliás, da coisa fechar aqui na cidade é muito baixa. Ela deve fechar ali mais pro meio. Mais pra essa região aqui. Até que ele ia mais pra lá. O norte é pra cá. Então essa é a direção que eu não vou. Se for pra alguma região, eu vou pra lá. Marcou a safe zone. Tá marcado. A gente tá tranquilo. Tenho que ir pro sul. Aquele é meu ponto de avanço. O foda é que eu vou ter que passar por umas regiões meio perigosas ali. Cadá-me, ó. O avião passou ali. Eu não vi a caixa. Eita porra! Ele jogou bomba, mano. Caraca, essa enroladinha que eu dei na cidade aqui foi boa. Agora eu tô com um pouco de medo. Por quê? Porque se eu avançar... Ó, a bala tá comendo. Meu ouvido disso tá vindo dali. O meu medo no momento é avançar... E deixar a cara nas costas. Mas eu acho que eu vou ter que fazer isso. Eu vou tentar já ir me posicionando mais ou menos pro meio. Porque eu tô com munição, eu tô com arma... Tudo mais bom, velho. Piu, vem em cima de mim, velho. Nossa, ele é pelos fundos aqui, se não me engano. Vem, vambora. Tentar, obviamente, passar por uns lugares um pouco mais conturbados. Com a vista um pouco mais coberta, né? Então o pico tem árvore. Panza é sempre bacana pra... Evitar tomar bala e nem ver de onde que veio. Foda são essas clareiras. Tipo avenida e tal. Essas porras são perigosas para cacete. De equipamento, se possível, eu precisava de mais medkit. A parada que eu precisava procurar. O gato tá vindo, a gente tá muito seguro mesmo. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse salto aqui. Acho que não vou conseguir, não. Boa, consegui. Boa, garoto. Beleza, tem capacete extra aqui. É interessante. Banheiro tem medkit muitas vezes. Dessa vez aqui não tem. Mais tiro de 12. É bom pegar. Eu achei R15 lá dentro. Deixei um cartucho ali, mas foda-se. A bala tá rolando muito perto de mim aqui. Beleza. Beleza. Cara, e o medo, né, velho? Caraca, o da hora desse jogo aqui é muito tenso. Então, assim, tipo, eu tô numa partida boa, sabe? Eu tomar uma snipada agora aqui vai ser um negócio que vai me foder muito. Então eu tô tentando jogar bem safe mesmo. Pra tentar trocar o mínimo de bala possível, velho. O mínimo de bala possível. É, quando depois que eu ranquear, aí fica mais tranquilo. Eu posso jogar mais foda-se. Mas como a gente tá na MD10, o ideal é que a gente tente ganhar essas primeiras partidas aqui. Ganhar não, mas pelo menos um terceirinho, um segundo ali. Pra dar uma ranqueada diferenciada aí do resto da galera, né? O pessoal de ranking mais baixo é uma galera um pouco mais agressiva. É uma galera que acaba atrapalhando um pouco mais o jogo do que a galera que sobe os ranks mais altos. Beleza. A gente vai ter uma clareira aqui. Eu vou buscar alguma região com árvores. Ó, tem carro lá. Impressão minha. Tem carro lá na frente. Lá na frente tem carro. Tem que sempre também olhar pra frente, porque correr na direção de alguém armado é sempre um vacilo. Se eu for mais pro sul ainda, eu garanto mais minha segurança ainda. Mas no momento, eu arrumar alguma árvore pra pegar um cover, vai ser mais interessante do que eu... Vai ser mais interessante eu pegar um cover atrás de uma árvore do que eu ir exatamente ali pra meiuca. Ó, tipo, aqui é um lugar que tem bastante árvore e aqui é um lugar bacana pra ficar, queridos. Tem um acampamento ali, tem algumas árvores e pãs. Se tivesse uma daquelas pedras baixas aqui no meio, eu conseguiria subir nela e deitar. Pera que deitar nesse jogo nunca é bom, porque você põe sua cabeçola lá na frente, né? Tô todo o sol aqui, tô vendo o gás lá no fundão. Beleza. Por enquanto, a nossa missão está muito tranquila, queridos. Muito tranquila. A gente tá num ponto seguro. Se eu correr pro sul, eu tô tranquilo também. O único foda é que eu não tenho muita visão ali de quem vem da cidade, né? E a cidade ainda vai ficar mais uma rodada de gás protegida. Então tem muita chance de eu tomar tiro pelas costas. É uma parada que eu não queria deixar acontecer. Eu não queria tomar tiro pelas costas. Mano, alguém tá jogando H1Z1 Just Survive? Eu tô com muita vontade de jogar essa porra no modo Survive. Queria saber se vocês gostariam de assistir zumbis e tal. Imagina que ali é a base militar, mano. Ali é o pico que você tem que explorar pra descolar umas armas no jogo. Isso é muito maneiro. Vambora, galerê. Agora é concentração. Agora é concentração. Evitar ao máximo dar a cara aqui. Proceed to the safe area. É, eu não necessariamente estou salvo ainda. Mas é agora que vai vir cara correndo da cidade. Porque a cidade fechou o gás lá, entendeu? Ainda não fechou, mas vai fechar. Como é que eu tô de medkit? Eu tenho um medkit. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco mesmo. Até tem uma pomada de sangramento ali. Isso aqui são dois medkit ou é um só? Ah não, beleza. Deu dois. Ok. Tá, dois medkit é melhor que um só, né? Mas assim, dois medkit me permite matar, trocar tiro com dois caras, né brother? Além das cinco bandagens também, dependendo do cara. Agora o primeiro que eu matar. Se eu chegar a matar alguém, eu uso a bandagem. 15 mil pontos é um bom score. São 33 caras restando. Sul, tá pra lá. Beleza. Tem ninguém na base militar ali na frente. A base militar, creio, que é essa aqui, ó. Ih, foi mim. Ai, que susto da porra. Caralho! Você vê que o cara tá tenso quando, meu Deus, fala um barulhinho, o maluco até gela, velho. Nossa, minha alma apertou aqui por um segundinho, velho. O coração não tá nem batendo. Isso é louco. Jogo tenso do cacete. Eu estou tranquilão, queridos. Eu estou tranquilão. Pode ser esse avião desse de jogar bomba também na minha cabeça, né? Ou a caixa. A caixa, tudo bem, esse veio aqui perto. Agora, porra, a bomba, eu tô de boa. Bala tá comendo, ninguém morreu. Quando a bala come e ninguém morre, é preocupante, né, mano? Porque pode ter sido em você a porra do tiro. Apesar que eu, com o escudo e com o helmet, difícil... Oh, meu Deus do céu. Segura aí, querido. Não tem como atender agora, não. Ai, ai. Tipo assim, eu não vou morrer rápido, tá ligado? Isso é uma parada que eu tô um pouco tranquilo. Mano, eu tô num ponto muito ruim. Porque o cara que aparece ali em cima, ele me vê e eu demoro pra ver ele. Pra vê-lo? Sei lá. Eu demoro pra ver o cara e o cara me vê antes de eu ver ele. Mas beleza, deu... Deu enxergar ele. Sobrou 22. E a gente tá indo muito bem. O gás vai avançar. Agora é a hora que eu tenho que olhar pra trás aqui. Toma cuidado. Tá fechando, tá fechando o bichinho. Bom, ninguém ia deixar até em cima, né? Ó, eu ganhei uma caixa, caralho. Porque eu tô bem... 22º ganhei uma infernal crate. Não adianta porra nenhuma. Porque você precisa comprar a chave, né? A caixa é baratinha. A chave que é cara pra caralho. Tô com uma roupinha menos colorida dessa vez, né? Antes eu colocava umas roupas mais zoeiras. Agora eu tô colocando uma roupa mais camuflates. Ainda não fechou completamente. Ó, tem um carro na base militar lá. A viatura passou. Não vou me distrair com ela não. Porque ela tá mega longe. E ele dificilmente me viu aqui no meio das árvores. Cara, eu não dou muita sorte com o carro nesse jogo. É raro eu pegar e quando eu pego eu morro de bocão. Passou ali. Soltou bomba na divisa. E quem estivesse correndo pra cá agora tomou bastante no rabo. Não posso reclamar de sorte nesse jogo, não. Normalmente nele eu até que dou sortinha. Então agora eu preciso descer para a base militar, inclusive. Não, pra base militar não necessariamente. Preciso passar a base militar. Vou esperar um pouco mais. Porque ainda pode ter cara atrás de mim. A bala tá comendo. Não foi mim. Não morreu ninguém. Preocupação somente. E pior que eu tô em região aqui de gás, né, velho. Antes de avançar eu queria garantir que eu tô safe. Porque na real... Eu vou passar fora da base. Explodiu bem lá no fundo. Vamos procurar algum mato pra eu ir. Eu não vou ficar nesse aberto aqui, não. Até porque tem uma viatura por aí. Se o cara decidir me atropelar, eu dificilmente vou aguentar com ele. Mas sem bomba, né, mano? É muito tempo de jogar sem bomba. Vamos lá. Mano, o foda de você sobreviver muito tempo é que... É mais difícil de eu pegar um idiota agora na hora de trocar tiro, né? Porra, só tá sobrando os caras que manjam do jogo. Cara que sabe jogar safe e cara que na hora que precisa trocar uma bala também manja. E eu com uns dropzinhos de frame, eu posso tomar no meu rabo. Vamos se concentrar, queridos. Eu acredito. E você, se quer mais, H1Z1, deixa o seu like. Atenção aqui é como? Pauleira, viado. Beleza, por enquanto estamos tranquilos. A gente vai correr aqui pro campo de baixo. Tô correndo SE, eu precisava correr sul, né? Precisava correr só S, que é naquela direção ali. C5, eu cheguei. Mas é que, queridos, estou a salvo, né? Morreu mais um. Sobraram 17 caras. Esse jogo é muito louco. Porque, assim, ele é um pouco frustrante quando você joga ele, pra ser honesto. Porra, vocês viram. Trombei um cara, velho. E aí, se eu trombar um cara e morrer, vai ser... Nossa, isso é uma merda. Mas, mano, quando você ganha, a sensação de vitória é maravilhosa. Então, eu vim pra um ponto merda. Deixa eu vir pra esse aqui mais pra cima. Ainda é C5, ainda é seguro. E eu consigo ter mais árvores aqui pra me cobrir por mais ângulos. Eu tentei sempre ficar no cover, por quê? Se for pra trocar a bala, é importante você ter essa movimentação aqui, né, manos? E teu clique rápido. Panas, vamos lá. Acho que estamos indo bem, por enquanto. Nada muito tenso. O gás vai fechar aqui na gente. Pior que é, tá fechando nessa área meio aberta. A gente tem a igreja ali no meio. Será que ele vai fechar bem na igreja, mano? Eu não duvido, não. Olha, ó. Ó a viatura ali, ó. Não vou nem mexer pra ele não ver o meu sprite se mexendo. Ó, e tem uma viatura perseguindo. Eita, caralho. Tem um jipe também. Então, aí, ó. Isso é um problema muito sério. Os três caras que estão aqui comigo, no momento, estão de carro. Só eu tô sem. Não dá pra saber se eles estão jogando em equipe. Que é uma opção que você tem, né, mano? Você pega uns caras, se junta, cerca tudo de carro, eles limpam todo mundo. Quando sobrar três, eles se matam ali, seja o que Deus quiser. Mas pelo menos eles garantem ponto e o loot. Bom, eu tô full solo aqui, né? A bala comendo. Ó, a colina ali não tem muita visão de mim. Aquelas colinas dali são perigosas pra mim. Eu tenho que tomar cuidado com elas. O gás fechou ali. E não veio ninguém. Fechou na base militar? Eu nem vi. Morreu mais um. Sobrou 15. Não me pegou, não. Não me pegou, não. Ó, olhei pro N. NW. Tô vendo o gás. NNW. NNW. Eu tô olhando pra cá. Eu tô bem nessa pontinha daqui, ó. Do C5. Ah, não. Eu tô bem nessa pontinha daqui. Eu vou precisar descer. Preciso descer até chegar no C6. Só que agora eu tenho um problema. Que é... Tá tudo muito aberto. Ó, um cara lá no fundo, ó. Lá no fundão tem um cara. Tô vendo ele lá. Tô bem na beirola do gás. Acampamento é nesse descampo. Puta que pariu. Essas áreas muito abertas. Essas clareiras é foda, véi. Quando você vem pra uns picos desses, você tem muita certeza que você tá sendo visto e você não tá vendo ninguém. Só um pouco desesperador. Isso aqui seria uma boa se não chamasse tanta atenção. Eu não vou pegar ele, não. Tem essa idade. Obviamente que a gente vai passar por fora dela, né, queridos? Mano, a gente fica até sem foleiro jogando esse bagulho. Puta vida. Doze sobrando. Tamo com vinte e cinco mil pontos. Eu preciso passar dessa cidadezinha aqui. Eu tô seguro. O único foda é que passar dela não é nada seguro. Não é um aviãozinho. Foi mim. Foi mim. Foi mim. Quadriciclo e viatura. Não foi mim. Beleza. Ele vai me ver. Se ele virar a câmera, ele vai me ver. Doze segundos. Eu não tenho opção, não. Preciso descer. É em mim. 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 Fudeu. 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 Fudeu muito. Eu tô com muito pouca vida. Eu tô sangrando pra caralho. Eu tô usando o meu magic kit. Agora ferrou muito. Ele tá vindo na minha direção. Corri. Ai, meu Deus. Eu sabia que isso podia acontecer. Esse jogo é muito tenso, velho. A pergunta é essa. Vocês querem mais, jogãozão? Deixa aí o seu like. Seu favorito. Foi bom. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like. É nóis. Tamo junto. Beijo. Até a próxima. Pelo menos acabou. Fico muito tente jogando isso aqui. Heróis. Beijo. Fui. Tchau. Tchau.